Se você busca o Sobrenatural, aqui você terá. O Rio de Janeiro contemporâneo aos nossos tempos e o Rio Antigo se misturam nos levando a um passado da vida boêmia dos malandros, cafetões e prostitutas que faziam da madrugada carioca, o seu meio de entreter os visitantes, fazer dinheiro e se entregar aos prazeres da vida. A história diz que a famosa entidade do Zeb Linton era sempre presente nas noites cariocas até ser morto com uma facada pelas costas. Madame Satã também foi uma figura no meio da malandragem do Rio Antigo. Mas nossa investigação vai se voltar para o ano de 1790, quando chegou no Brasil a portuguesa Bárbara Vicente de Úrpia, que ficou conhecida posteriormente como a Bárbara dos Prazeres e que pelo seu envolvimento com feitiçaria também ficou conhecida como a Bruxa Vampira do Arco do Teres, numa história de ocultismo, beleza e sedução aonde a moeda corrente do plano espiritual foi o sangue, deixando o espectro da Bárbara presa nessas pequenas ruas e avenidas do Rio de Janeiro. E como toda história macabra de espíritos que ficam presos ao seu local de vivência, a equipe vai investigar os acessos por onde transitava a Bárbara dos Prazeres, Carmen Miranda e até mesmo a entidade Zepp Lintra. Amigos da Rota X, se preparem que agora vamos fazer uma investigação top em um dos locais mais assombrados que existem no Brasil todo, no centro do Rio. Muita gente pediu e a gente voltou aqui, inclusive com a nossa atual, seria o que? É colhia, né? É, é colhia. Lila Vox. Lila Vox, Lila Vox, bem lembrado. É porque a gente teve um probleminha com a nossa Ecovox e tal, hoje vai ser a nossa equipe pessoalmente, a Lila Vox que vai ajudar a gente, porque ela é sensitiva do grupo. Ah, então amigos, agora voltando falando sério aqui, a gente mal chegou hoje, a gente tinha uma energia muito forte nesse local, porque aqui é onde sempre aconteceu casos sobrenaturais, os locais mais famosos aqui no Arco do Teles, onde a assombração realmente acontece, a gente tem testemunhas, já mostramos outros vídeos, dessa vez, infelizmente, né, só vai estar eu, Lia e Marco. Marco está aí na câmera, dá um alô, Marco, aí. Fala pessoal, tudo bem? Lia, fala aí de qual a tua expectativa em estar aqui fazendo a investigação no Arco do Teles. Então, de encontrar bastante evidências, porque aqui tem história nesse local, né? É o rio antigo, muitas histórias de assombrações que já coletamos aqui, de pessoas que estão na redondeza, e vamos ver o que a gente encontra aí na investigação. O local realmente tem uma energia diferenciada, né? É. O local totalmente voltado para o sobrenatural, o lugar muito antigo. Amigos, quem está chegando agora, curtam, compartilhem, se inscrevam, tá? Que importante investigação sobrenatural no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Vem com a gente, agora o bicho vai pegar. Bora! Os casarões antigos do Rio de Janeiro são conhecidos pela sua arquitetura imponente e história rica. Mas alguns desses imóveis também são envoltos de mistérios e lendas de assombrações. Muitos relatos e histórias circulam em casarões antigos da cidade, considerados mal assombrados, despertando a curiosidade e o medo daqueles que se aventuram a explorá-los. A lenda da bruxa vampira Bárbara dos Prazeres assombra até hoje visitantes, transeuntes e comerciantes do local. Relatos descrevem uma mulher de beleza hipnotizante, de olhos sedutores, vagando pelas sombras da noite, em vielas desertas como essa, atrás de seus clientes e de suas vítimas. Olá, amigos da Rota X! Dessa vez, estamos em um local muito conhecido, porque é um dos locais mais mal assombrados de todo o Brasil, não só do Rio de Janeiro. Muita história existe nesse local. Estamos simplesmente no Arco do Teles. Nesse local havia, no século XVIII, muitas pessoas nessa localidade, porque vinha à procura de prazeres, os prazeres carnais. Porque aqui era praticamente a localidade que mais acontecia o exercício das práticas libidinosas, das práticas sexuais, no qual conhecemos hoje em dia como a prostituição. e além disso, muitos mistérios ocorreram aqui, inclusive crime, algo que deixa as pessoas, deixou na época, foi muito falado, porque as pessoas aqui, elas tinham uma fama de viver em um local totalmente voltado para o mundo sobrenatural. Vou contar para vocês essa história. A equipe Rota X chegou aqui. Vamos falar sobre a Bruxa Vampira. Fala, amigos da Rota X. Vem com a gente aqui, ó. Arco do Teles. Pesquisa no Google. Um local de mais mal assombrados do Rio de Janeiro. É do Brasil também considerado. Fala, energias para lá e atacar. Pegamos depoimentos de pessoas, já relatado bem junto com a gente. Tiro fozes, vultos, gargalhada também, aqui nesse local. Hoje a nossa sensitiva está aqui. A Lilia Márquez. Olha aí, já vi coisas aqui hoje, hein. Viu uma luzinha vermelha? Essa aqui não tiver vagalume? Com a evidência, com certeza. Aqui, pessoal. As energias estão aqui, hein? Uma coisa estranha aqui. Vem com a gente que a gente vai investigar aqui. Esse local aqui, o 1718, era um local que era muito dava para a prática de construção, é um local muito conhecido. É uma pessoa mais famosa aqui entre... Era o Gazzabá, o Gazzabra dos Trazeros, desde Portugal, todo mundo já sabe a história aí. Mas sempre teve mexido no rosto, ele conhece a história. Foi considerada, na época, bruxa vampira. Por quê? Segundo a história... Rapaz, ele está tocando aí, João. Direto. Está aumentando, hein? Parece que ela está sabendo já que a gente está falando dela. Entre na outra investigação, ela fala aqui que eu ficava... Olha, está aumentando a presença dela. Olha, ficando mais forte. Vê que energia aqui é forte. Pessoal, então, dizem que ela capturava a criança... Infelizmente, ela usava uma prática lá de bruxaria dela lá que, de acordo com a história que o pessoal passava, ela pegava as crianças, assassinava as crianças, né? Não sei se você pode falar isso e tal, eu costumbo disso aí. Pessoal, o clima aqui está bem pesado. Eu já vi evidências aqui hoje. Vi uma luzinha vermelha passeando por aqui, por essa rua. E também senti um sopro no meu rosto, como se fosse um sopro frio, gelado, no meu rosto, que arrepiou o meu corpo todo. E já ouvi vozes também aqui no local. Então, vamos lá, vamos em busca de mais evidências. Não parei, não parei. Como é que está o K2 aí? A gente já esteve aqui no passado e a presença da Bárbara dos Prazeres foi evidenciada através do Ecovox. O que foi? Está soprando aí? Não. O que foi? Está doendo o meu ouvido. Está sendo atacado? Possivelmente um ataque. Uma pontada bem fina no meu ouvido. Vem para cá, a gente aí que está. Isso pode ser uma energia aqui do local, Lia? Sim, sim. Com certeza. Eu estava bem, estava normal. De repente veio essa pontada no meu ouvido. Pode. Vamos ter que continuar caminhando, gente, porque ela está sendo atacado aqui. Pode. 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 Só para o conhecimento mesmo de vocês, está aqui, por exemplo, morando na juventude, em parte de juventude, a Carmen Miranda, né? Todo mundo conhece a Carmen Miranda, para você não falar quem é, né? Sim, sim. Olha aqui, ó. A Carmen Miranda, o meu que você falou aqui é o local histórico. Muito importante aqui para a história do Rio de Janeiro. Ó, eu ouvi uma mulher falando no meu ouvido agora. Acredita? Aqui do meu lado. Não deu para discernir ou entender o que ela falou. Sim. Mas ela, quando eu girei a câmera no alto, ela falou. Não sei se tem a ver a referência que tu usou da Carmen Miranda. Porque a Carmen Miranda, a gente sabe que ela já é falecida. Sim. E ela passou, como você mesmo falou, passou parte da vida dela aqui. Passou aqui. Esse aqui, o seu local aqui, ó. Essa porta aqui, muitas vezes a Carmen Miranda passou. Sabe a impressão que eu tenho? Hum. É que vários espíritos estão nessa janela agora, olhando para a gente e não estão entendendo nada. Exatamente. E a Lia continua sob ataque, né, Lia? Engraçado, a Lia fica se mexendo, né? Continua doendo, morrido. Deve ser ventilação. Isso aqui tem mais de 150 anos. Isso aqui é na época do Império. Quer dizer, isso aqui foi inaugurado em 1790. Na verdade, aqui não tinha nem chegado a Família Imperial ainda. Entendeu? Eu vi que é um local muito antigo, um local muito importante. Eu acredito que algumas entidades que hoje são contuadas passaram aqui em vida. Isso aqui era a vida boêmia do Rio de Janeiro. Exatamente, né? De repente o Zé passou aqui. Seu Zé. É. Alguma Maria Padilha. Sim, provavelmente. Muitos escravos estão aniversários. Será que há uma conexão entre Maria Padilha e Bárbara dos Prazeres? Provavelmente. Provavelmente. É uma ligação em si. Não duvidaria que possa acontecer. Que aconteça. E pessoal, parece que a gente volta no tempo. A gente parece que eu estou em outra época. Olha só para a mão no meu rosto. Olha no teu rosto? Então, está te atacando, na verdade. Ela não está gostando da tua presença, né? Está soprando aqui, né? É? Sabe dizer ser homem, mulher? Ainda não. Pode estar tentando uma comunicação contigo, né? Sim, sim. Como você é mais sensitivo aqui, então ele pode estar vendo um canal de um contato, de comunicação contigo. Possivelmente. Bem aqui. O lado bom de se sentir sensitivo é que você tem essa habilidade de ver o que outros não conseguem ver. Tem devagarinho. Mas tem um lado ruim também, né, Lia? Tem. Tem um lado ruim que a gente acaba captando energia do local, né? E às vezes muitos querem se comunicar ao mesmo tempo e acaba se tornando um ataque. Não é de hoje, pessoal, que a Lia já fez vídeo com a Rota e apontou locais que a equipe foi naquele local e lá havia, assim, uma manifestação. Exato. É muito importante, acho que para qualquer canal de investigação paranormal ter uma pessoa com acessibilidade mais aflorada. E em nosso caso, a gente tem a Lia. Uma das investigações que fizemos, a gente chegou ali, quando na época ligou o aparelho, né, a Bárbara fala, né, aqui que eu ficava. Aí, inclusive, um homem, a voz de homem fala, Bárbara, os rapazes chegaram, né, tá no vídeo antigo, ia botar esse trechozinho importante. Isso aí foi fantástico. Para quem está começando a assistir a Rota agora, ela vai acompanhar algo sobrenatural, ela se comunicando com a equipe. Essa parte aqui eu considero uma de mais, assim, com a energia mais forte. Tem como jogar uma no internalista? Aqui, parte do prédio desabou, não foi? Exatamente. E foi aqui que ela ficava também, né? Justamente. Onde ela ficava, desabou. A Adalia já está ótima. Está perfeita. A vida boêmia era aqui, né? O centro da vida boêmia no Rio de Janeiro era aqui. Então, aqui tinha bares, tinha cabarets. Cabarets. Isso aqui é história pura. Consegue ver aqui, ó? A gente vai sentir alguma coisa, hein? Tem uma criança estourando. Tem. E aqui não tem criança nenhuma. Até porque a hora aqui não é uma hora para a criança estar acordada. Vem em cima da primeira, né? Talvez, pessoal, não está certo, mas talvez a gente consiga entrar aí. A gente vai tentar daqui a pouquinho. Boa noite. Tem algum espírito, alguma energia nesse local? Se aproxima aqui desses aparelhos nas nossas mãos que vai mostrar a presença. Se aproxima aqui que vai mostrar a presença de vocês. Bárbara, você ainda está por aqui? Bárbara, você ainda está por aqui? Bárbara, os homens estão chegando. A gente sabe que você ainda está aqui. Você foi vista aqui recentemente por morador. Parece que está todo mundo na janela olhando para a gente lá em cima. Olha aí, Marco. Dá essa impressão que a gente está sendo vigiado ali, ó. Isso aqui é medonho, cara. É como eu falo, é a parte do rio antigo que a gente tem certeza, até pelos relatos que os moradores falam, que isso aqui é muito assombrado. É demais. Opa! Barulho aqui, cara. Barulho aqui nessa porta. Tem uma luz adentro? Opa! Não tem? Todo mundo pode tirar ela dentro. Tem uma luz adentro. Acho que tentou abrir. Foi um barulho aqui. É, como se quisesse abrir. Ali também, ó. Agora, o que tem? Tem uma luz adentro, ó. Arrepiada, né? Ativa a arrepiada. Tira a lanterna, tá vendo? É muito escuro. Caramba, olha só. Ou pode ter uma pessoa aí, ser humano normal, físico, humano. Acho que não, tudo escuro. Vivo, ou então tem alguma coisa. Sabe por quê? Eu ouvi barulho. Eu vi tipo uma pancada na porta e em seguida eu ouvi passos também. Aí eu vi, ó. A luz já não tá pra lá. Já apagou? Já não tá mais lá a luz. Eita, aqui. Vem essa presença. Estamos usando aqui no aparelho, hein? Joga aí a luz na lanterna, hein? Aqui, aqui, aqui. Tá aqui, ó. Tá muito escuro. Joga a lanterna. É, parece que tem uma... Está aqui a presença. Tem uma energia aqui, não tem? Tem, ó. É a Bárbara, cara. Tenho certeza que ela tá aqui. Será que é a Bárbara que está aqui? É a Bárbara dos Prazeres. Nós não vamos fazer mal pra ninguém. É, tenta ligar. Liga, ligar. Será que ela gosta de ser chamada de... A bruxa vampira? Porra, senhor. Olha só, Marco. É sério mesmo. Eu vi bem passando, tipo, um negócio vermelho aqui. Então, eu tô te falando. Tem alguma coisa aí dentro, é. Um vestido vermelho ali. Eu não vou dizer pra você que... Que eu ouvia uma pessoa, mas eu ouvia o som. Tem alguma coisa aqui, cara. Bárbara? Você ainda está aqui? Bárbara? Você ainda está aqui? A porta aqui, ó. Fale conosco. Então. Eu não sei se que a energia fraca passando. Aqui devia ser um local de muito movimento de gente naquela época. Então, deve ser também. Os clientes dela podem estar aqui, tá? Os homens buscando ela. É. A energia, cara, sexual, ela está muito ligada ao lado espiritual. E ao lado do apego. Algum cliente da Bárbara que queira se comunicar conosco? Olá. Boa noite. Tem alguém querendo se comunicar? Ih, foi 111 agora. Olha que energia. Uma semana agora. Olá. Bárbara? Eu sei que você ainda está por aqui. Estamos com aparelhos que podem captar a sua energia. Eu sei que você ainda está por aqui. Comunique-se conosco. Por favor. Veja agora o que vem pela frente. Essa igreja, ela, quando a gente trouxe só para ele aqui outra vez, demonstrou muita energia, muita atividade paranormal. Ainda tem. Tem. Aparece muito grande. Pessoal, algo inédito, inédito. Nós conseguimos entrar aqui. Um dos casalões antigos aqui, que é da época, realmente no arco do Teles. Aqui é a casa da Bárbara. É a casa da Bárbara. É isso que eu ia falar agora. Realmente é onde ela falou na outra vez, onde ela ficava. E a gente está entrando aqui. A gente conseguiu a liberação, amigos. A gente está sentindo arrepio no corpo o tempo todo. O tempo de vocês aqui já passou. Não, também. Pode me falar o nome dessa moça de branco que passou aqui? Ok. Tchau, tchau.